Pai, como é bom te chamar assim Ter você bem junto de mim E deitar em seu colo Meu Pai, precioso é o teu amor pra mim Tua beleza me satisfaz Me faz sentir tão seguro Corro pros teus braços de amor Uma criança que ansia Por proteção E por um lugar seguro Senhor Me tome em tuas mãos, Senhor E me leve pra passear Quero ser um contigo Vamos feitos um pro outro Pai, como é bom te chamar assim Ter você bem junto de mim E deitar em seu colo Meu Pai, precioso é o teu amor pra mim Tua presença me satisfaz Faz sentir tão seguro Como pros teus braços de amor Como a criança que ansia Por proteção E por um lugar seguro Senhor Tua presença me satisfaz 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 Tua presença me satisfaz